Chamada do Além Você já ouviu falar de pessoas que receberam ligações telefônicas de alguém que, sem elas saberem, havia acabado de falecer? Essa história aconteceu nos Estados Unidos em 2008, depois de um terrível acidente envolvendo dois trens que provocou a morte de 25 pessoas, sabendo que Charles Peck estava viajando em um dos trens, os seus familiares entraram em pânico, aguardando então por notícias até que receberam uma ligação e outra e mais outra. No total, foram 35 chamadas realizadas do celular de Peck, e apesar de os policiais terem achado a vítima através do sinal do aparelho, o encontro não foi nada feliz. Peck já estava morto, preso às ferragens, e até hoje ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. E sabe o mais irônico dessa história? O acidente ocorreu porque um dos maquinistas se distraiu com o próprio celular e passou em um sinal vermelho. E aí, você acredita nessas histórias de chamadas do além? Deixe aqui nos comentários. E até o próximo O Sobrenatural. O Sobrenatural.